E aí pessoal, beleza? Acho que vocês devem estar meio que estranhando ouvir minha voz aqui no meio do desenho do speed drawing Mas eu tenho alguns recados importantes pra vocês Primeiro, esse vídeo devia ter saído ontem Mas eu tive um problema com o speed drawing de hoje Que seria do Kaneki do Tokyogun Eu perdi uma boa parte do arquivo do vídeo dele Desde a pintura da pele, do comecinho até o comecinho da pintura do cabelo Então, ficou impossível de postar com o restante do vídeo Porque a maior parte do vídeo é essa Então eu tive que recomeçar o desenho e não vai dar tempo de postar hoje Ainda mais que eu vou fazer live daqui a pouquinho Então eu resolvi postar esse vídeo hoje, certo? Provavelmente o vídeo do Kaneki vai ao ar na próxima quinta-feira Porque na terça tem uma outra novidade pra vocês O que que é? Eu e o Lúcia do canal Top Drawings O link vai estar na descrição do vídeo Pra quem não conhece Vamos começar um quadro de desafios semanais Entre os dois canais Como que vai funcionar? A gente vai escolher um personagem Qualquer personagem a cada semana E cada um vai reproduzir esse personagem no seu próprio traço Então vamos dar um exemplo aqui Vamos supor que a gente pegue o Naruto Eu vou fazer o Naruto com o meu traço E o Lúcia vai fazer o Naruto com o traço dele, certo? Ou então a gente vai fazer um desenho de metade e metade da folha Por exemplo A gente escolhe o Goku e o Vegeta Aí eu desenho o Vegeta na metade da folha E o Lúcia desenha o Goku na outra metade Algo mais ou menos assim Então na terça-feira a gente vai dar início a esse projeto E nós gostaríamos de convidar também outros youtubers brasileiros Desenhistas Pra estar participando no futuro, né? Então vocês podem deixar aí nos comentários do vídeo O link ou então o nome de algum canal de relevância, né? De pessoas que desenham bem E que vocês acham que seria legal Que elas participassem, certo? Ah, lembrando que também não é uma competição, viu pessoal? Não é pra você ir lá no canal do Lúcia e xingar o desenho dele E falar que o meu tá melhor Nem o pessoal do canal dele vir aqui e xingar o meu desenho E falar que o dele tá melhor Claro, você pode ter sua opinião Mas você não vai chegar metendo os dois pés no comentário E falar que, nossa, o seu tá um lixo Ah, tal desenho tá melhor Tal desenho tá pior Isso aqui a gente tá fazendo pra unir os dois canais E a gente crescer junto E os outros também que daqui a um tempo podem se unir a gente, certo? Então, e outra coisa também A gente quer incluir daqui a um tempo Os canais menores, né? Fazendo um desafio dessa vez mensal com eles A gente vai abrir espaço também pras pessoas que tem talento Que desenham bem Mas estão começando e tá com um pouco de dificuldade Que sempre no início é difícil Então é isso Espero que tenham curtido o vídeo Que tenham curtido esse desenho desse personagem que eu criei agora Peço desculpas pra vocês Pelo ocorrido, né? Eu tô perdido o arquivo do vídeo E aguardo vocês no vídeo de terça-feira, certo? Falou!